Amiga Sónia Araújo, amiga Sónia Araújo, tu que és tão popular. Novo desafio na Praça da Alegria. Tu que és tão popular, há tempos que eu esperava contigo também cantar. Uma boa novidade, na televisão vamos contar. Se sabe cantar ao desafio, isto é para si. Jorge Gabriel, meu amigo, Jorge Gabriel, meu amigo, tu também és popular. Inscreva-se. Tu também és popular, aí vem o passatempo que vai dar tanto que falar. É na Praça da Alegria, Portugal vai adorar. Venha cantar connosco. É o cantar ao desafio, é o cantar ao desafio. E o destaque que lhe dão-me, que vai fazer de si um cantador de eleição. Queremos ver o seu talento a cantar a tradição. É verdade, tens razão. Melhor coisa não diria, se para a poesia tem dão. E venha para a cantoria. Ficamos à sua espera, nesta Praça da Alegria. Ficamos à sua espera, nesta Praça da Alegria. Ficamos à sua espera, nesta Praça da Alegria.